Boa tarde, eu sou a Ailine Bosteral, a responsável pela linha de produtos de impermeabilizantes da Quadzolite e eu vou contar pra vocês um pouquinho do super lançamento que nós temos aqui. Essas são as mantas incomparáveis, as mantas líquidas para impermeabilização de lajes e telhados e elas são tecnologias únicas e exclusivas aqui no Brasil. Essa primeira é a manta fotossensível com fibras, focada na experiência do aplicador. Essa segunda aqui é a manta líquida térmica, focada no conforto térmico. E essa do meio que é a nossa manta ultra, ela ultra porque ela contempla todos os atributos e inovações e diferenciais das demais, ainda com uma garantia de 12 anos. E nós estamos aqui na Feira Revestir e vamos ter o apoio de duas pessoas que estão passeando aqui na feira pra mostrar um pouquinho dos atributos dessas mantas. Eu estou aqui com a Isadora, sou arquiteta urbanista. Claro, eu sou arquiteta urbanista também. E nós vamos jogar um joguinho de memórias do nosso lançamento das incomparáveis. E gurias, quem acertar o maior paris ganha um brinde, leva um super brinde com a Adesolite pra casa, beleza? Vamos lá, quem quer começar? Ó pessoal, ela quase, ela quase acertou. Ó, esse produto tá em todos os lugares, esse é o terceiro atributo dele. Quase, quase. Aê, pode repetir já que tu acertou um. Um pra Isadora. Essa é a nossa manta líquida térmica 7. Quase, vocês estão indo bem. Gente, vocês estão mandando muito bem, tá super quase. Aê, dois a zero, manda uma mensagem aqui. Beijos, pra ganhar. Agora ficou fácil. Vai ser de virada. Dois a um, gente. Olha só. Temos um empate. Vai ser de virada, hein? Não foi. E agora ficou fácil, né? Muito bom, gurias. Parabéns. Muito obrigada. E bom, pessoal, assim encerramos o nosso joguinho de memórias das incomparáveis com a Isadora como vencedora. Parabéns, Isadora. E pode mandar teu recadinho pro público. Obrigada. Obrigada.